Tava na cara que ia acontecer e vai. Aumento no preço das passagens no transporte público em São Paulo. A gente aciona o nosso colega repórter Igor Calian, vai trazer informação pra gente. Bom dia, Calian. Bom dia, boa sexta-feira pra todo mundo. Sexta-feira que na verdade começa com essa notícia que não é tão boa, né? O anúncio do prefeito Ricardo Nunes, aqui na capital paulista, na verdade durante uma entrevista, ele disse que o valor da passagem de ônibus vai ser reajustado aqui na cidade de São Paulo. Atualmente, quem pega transporte público paga R$ 4,40 no valor da passagem, mas esse valor vai ser reajustado então no começo do ano que vem. Qual a justificativa da prefeitura de São Paulo? O valor do diesel. A gente sabe, os combustíveis estão subindo semana após semana. O diesel tá caro, passou a casa dos R$ 5,00 e aí vem como justificativa então pro aumento no valor da passagem. É claro que a notícia pega todo mundo de surpresa e até mesmo como uma bomba, né? Ouvi várias pessoas durante a madrugada, durante esse comecinho de sexta-feira e todo mundo muito revoltado com essa mudança. Tem gente que pega dois ônibus pra trabalhar, dois pra voltar, às vezes até mesmo seis ônibus ao todo durante o dia e aí gasta de R$ 300 a R$ 400 por mês apenas com o transporte público. E aí imagina só um reajuste no valor da passagem, o quanto isso vai pesar no bolso do usuário do transporte. Mas o prefeito já disse, usou o termo inevitável, então passagem de ônibus deve ficar mais cara já no começo do ano que vem. Ei, Laia, hein? Eu falei aqui, tava na cara porque a prefeitura usaria mesmo o argumento dos preços dos combustíveis. Mas é o seguinte, né, minha gente? E o momento de o prefeito Ricardo Nunes fazer isso? Depois do aumento aprovado no salário do próprio prefeito, de secretários. A gente não tava falando disso? O dia desses, Megali? Cargo de confiança. Os comissionados. Gente que já ganha muito bem, que tem salários muito acima da média nacional, recebeu um aumento muito generoso. Aliás, o próprio prefeito havia recebido aumento, mas aí não saiu da caneta do Ricardo Nunes, mas do ex-prefeito Bruno Covas. Mas quem vai receber vai ser o Ricardo Nunes? Vai ser o ano que vem? No final das contas, a conta que tá pingando é do Ricardo Nunes. E o povo vai pagar mais caro no transporte público. Olha, parabéns, o prefeito tá saindo um belo de um lançador de pacote de maldades na cidade. E o povo vai pagar mais caro no transporte público. E o povo vai pagar mais caro no transporte público. Obrigado.